Oi, meus amores, tudo bem? A Prof. Adelaide está bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui declamar um poema. O nosso poema tem o nome A Linha Açanhada, de Carlos Jorge. A Linha Açanhada, de Carlos Jorge. Era uma vez uma linha assanhada. Era tudo e quase nada. Era um retângulo, um quadrado, um círculo, um triângulo. Era torta, era reta, curva, semirreta, inventava e desenhava formas. Certo dia foi montanha E se desmanchou e virou céu Se cansou e virou mar Se aborreceu e virou sol reta, curva, curva, torta, quase certa. Certo dia, Certo dia imitou um homem Não gostou e virou um bicho Miau, miau Enrolou e enroscou Se consertou para endireitar Se engasgou para consertar e embaraçou Virou um tanto de coisas grandes e miúdas Acertou e desacertou Acertou e desacertou Rolou para lá Rolou para cá Rolou para cá Virou um ponto Ai Quando meu nome em um coração ela formou E você meu amor, se você fosse uma linha, o que você gostaria de ser? Conte para mim Um beijo Até o próximo vídeo Daqui a pouco trago atividades Beijinhos Amo vocês